Música Então Will, estamos na lenda da criatura de volta, meu irmão Vim com o gringo para buscar a minha corrente Para tentar achar a porcaria do cajado Eu já falo desse jeito, que eu não estou com brincadeira mais Agora que eu estou me sentindo com, sei lá, poder Eu estou forte, vem Está acontecendo umas coisas estranhas comigo, eu não sou mais o mesmo E eu vou entrar aqui hoje, igual esses dias atrás, os últimos vídeos Eu consegui tocar nas criaturas Eu estou imune Eu não tenho medo mais do fogo, eu não tenho mais medo de nada Abaixa um pouco mais a câmera aí Está muito alta? Está bem alta Eu já vou entrar aqui Qualquer coisa não é filme Está desafiando, velho Comprou a arma nova Estamos aí Está ligado Especialmente para ela A minha já não está muito resolvendo A tua é, mas A tua é, acho que é mais forte que a minha, viu Cara, sei lá Aqui, ó O que manda, velho É a bala que foi feita Especialmente para Não é para matar Para atordular elas Para nós podermarrar Será que, né, essa bala aí não é aquela Aquela que tem o poder especial lá Que é passada na mão de não sei quem lá É, tem uns magos, sei lá Que tipo caramba que é É, meio que bruxo, né, igual a bruxa lá que vem aqui Eu não sei da África maior Eu não sei da onde que veio A munição dela Eu pesquisei a melhor munição Está aí um ano, né Sobrenatural, velho É, está aí um ano, não é Isso Está ligado Mano, eu trouxe essa Eu trouxe o facão Só que eu não O facão largou lá, né Porque Não, eu vou confiar em você Porque é o seguinte, mano Você já tem bastante experiência com a criatura Cara Você ficou perdido uma semana aí Tá ligado Eu fico só nervoso, mano Não vou mentir pra você não Ó Tá, vamos ver Ó, que legal, ó Ó, que legal Ó, que beleza Mano, eu fui pular aqui, ó Eu posso cair um tom Outro dia, mano Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aí Tá ligado Vamos ver, vamos ver Entendendo? Vamos ver Ah, mano Ah Ó Eu fui querer dar uma de Tarzan Igual você, mano Ó, olha os quatro cantos Eu preciso recuperar minha corrente Que é com essa corrente Que corrente? Corrente de pescoço? Eu perdi a minha corrente Não, do pescoço? Não, corrente É uma corrente especial De grano grosso E reforçado especialmente Pra segurar a coisa Ó Ó Ó Ó Ó a dificuldade que nem tem pra descer, né Ó Eu vi no rio Eu vim com o gringo Conversei bastante com o gringo Que tava até falando pra você Que eu ainda tô uma acumulada com criatura Ah Ele continua falando, velho Ele me manda mensagem direto Falando assim, ó Não vai com o Boni Que ele tá Ele tá Ele tá em fase de mutação, entendeu? Ele vive falando isso aí pra mim Se você quiser eu te mostro a mensagem aqui no WhatsApp, velho Meu olho tá vermelho? Não Então tô normal, velho Ah Tá fresco Eu tenho medo de nada não, velho Eu vim aqui sozinho atrás da onça, você acredita? Tão falando que tem uma onça aí, velho? Ah, cara Quando eu tava na mata aí, eu cheguei a dormir, comer, se alimentar junto com ela É? Eu sou louco Eu tava cabuloso A rapaziada aí comenta Mano, ah, não tem onça nada Não, o Renato falou que não tem onça Não, vai nessa Vocês Vai nessa É que vocês não tão aqui, né Vocês não tão aqui Ô, Bonnie Ô, Bonnie Ô, Bonnie, tem que dar o igual de Tarzan, velho Na hora que a onça aparecer, tá ligado? Se ela partir pra cima de nós, nós taca bala Mas agora se ela não ataca nós, nós fica de boa, entendeu? Nós não vai machucar ela Ah, mano, ó Eu vou falar um negócio pra você Ô, Bonnie, eu vim daqui, velho Eu perdi medo da criatura Você acredita? Eu tô imune Ah, mas eu não tenho mais medo de porcaria nenhuma, velho Ó, ó Merda Agora não tá preparado, hein Maldita Vou até economizar, velho Vocês Vocês tão correndo de mim Ó, que que é isso aí? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Não, 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 não Ó a bolinha voltando, velho Cera de aço, mano Elas precisam de nós por causa da nossa visão Elas não tem visão Não tem? Pra achar o cajado Que a criatura boss Tão querendo dilacerar com as duas que ficam Ó, vou perguntar uma coisa pra você, velho Vou te perguntar uma coisa Eu perguntei pro gringo Que tipo que é esse cajado? Mano, ele não me falou Cara E esses dias a gente tava lá na outra lenda lá Nós vimos a criatura no rio Será que pode ser? Então, tá Existe o cajado das criaturas pequenas que tá aqui fora É pequena? É, só que o cajado que nós estamos procurando não é aquele Não? É o maior É o da criatura maior Ah, mano, ó Vamos aqui, vamos dar uma volta pra cá Ô, Bonnie, pelo que eu entendi, velho Ela tá usando, manipulando a gente Pra pegar o cajado pra ela É mais ou menos isso Não, ela não enxerga Não enxerga? Principalmente de noite Mas como é que ela ataca? Você não prepara, você não quer Eu fiquei sabendo Tem uns meninos sumidos aí, velho Então, o público O nosso público O público seu, meu De todos que vem aqui Já deve ter percebido Que as criaturas elas olham Elas ficam Tem hora e fica meio que perdida Porque elas não tem uma visão Elas são perigosas, sim Por causa do fogo Fogo Mas elas não Elas não atacam tanto Porque elas não enxergam, velho Ó a espinha, hein Tá ligado? Será, velho? Claro, te garanto Ah, mano, então Ó Ó, agora que eu liguei, velho Uma coisa com a outra Essa onça aí que eles estão falando Que tem aqui Que eu vi, eu ouvi rosnado A criatura deve estar usando a onça Pra daí fazer a onça Vim pra cima da gente E a criatura ficar livre, entendeu? Por isso, elas curam aí É, né? Tem sentido Tem sentido, velho Porque as criaturas Elas sabem que frágios perto da gente Ó, ó Eu já passei aqui, velho Eu falava pra você, mano Eu levei um tropeço aí, gringo Olha ali Tô confundindo de novo Olha os trilhos Isso aqui é trilho de moça Ô, Boni Vou falar um negócio pra você É trilho de animal Da mata O dia que eu vim aqui, velho A criatura tava lá na toca dela Mano, então nós temos que tomar cuidado aqui nessa parte, velho Olha aqui o pedaço de osso, ó Olha aqui, olha aqui Pra você ver, ó Olha o tamanho desse osso aqui, ó Dá uma olhada aí Olha aqui, rapaziada Esse osso aí Eu vou ficar olhando nas costas, velho Ó, eu tô brabo, mano Eu tô brabo Eu vou falar pra você Opa O quê? É a câmera aí que parou? Não, tá gravando pra ficar tranquilo Aqui, ó Aqui, ó Que balança aqui, ó Entendi Olha por baixo do mato, velho Caça a minha corrente Que não é preciso Não, não Antes que você tava Você tava por aqui É a única corrente que vai suportar a força das criaturas Ó, você tava por aqui É? Não A hora que eu perdi a corrente foi lá na boca da casa Lá na casa Olha lá, velho, ó Quer ver? O foda é que não vai achar, bicho Não vai achar de jeito nenhum, velho Olha, eu vou Olha por que esse mato que tá quebrado Eu arrepio Eu arrepio de falar, mano Ó Tá ligado? Sabe por que eu arrepio de falar do cajado? Porque esse cajado, ele tem um poder fora do normal Extraordinário, cara Em mãos erradas, cajado, meu Vou falar pra você Isso aí na mão do gringo, velho Piorou, será? Será, não Coitado do gringo Ah, velho Ele é de boa Ele tá preocupado Por causa que Ele é meu cunhado Mas ele tá falando que você é aliado da criatura? Que porra que é essa? Não, mas ele não sabe o que ele tá falando Ah, eu não sei não Eu vou contar um negócio Esse cajado na mão de pessoas Errada O que quer fazer o mal? Pior do que na mão da criatura O que quer fazer o mal, né? O cara pode dominar o mundo Esse aqui do lugar, velho Ela pode dominar o mundo com esse cajado Esse cajado é muito poderoso Será que não é isso que aquela bruxa quer, não? Então Eu tô com medo, velho Eu não posso afirmar nada Que aquela A bruxa Ô, mano A bruxa é cabulosa, velho Falar pra você É um bagulho pra você Então Foi bem aí Aí, ó Foi bem ali que nós encontramos ali, ó Tá vendo ali, ó Ô, Boni Tá vendo aí É isso aí mesmo Olha aqui o tamanho dessas pegadas aqui Pegada? Então era a onça Olha, isso aqui deve ser a mão do almo Olha a onça, mano, ó Olha aqui, olha aqui Caraca Ô, cuidado, mano Tem um osso ali, hein Olha pro alto, rapaz Olha isso aqui, tá fechado Então, velho, ó Presta atenção, velho Lá pra lá não dá Tem um buraco ali? Tem, tá cheio Tá Ó Olha ali, cara Tô ouvindo barulho, hein Será que nós não estamos sendo levados tão emboscada, não, cara? Vamos voltar Aí, ó Tá bem, mano? Que que foi? Entrou um mosquito mesmo Caraca, velho Não, não, não Faz isso não, velho Vai cair tudo em cima de nós, mano Não pode, olha aqui Olha pra cima Onde que nós tá, velho Cuidado, mano Isso aqui pode ter serpente Pode ter Isso aqui se cair em cima de nós, Boni Mas tá ferrado, mano Olha a coisa que não tem Quem sabe o que que é? É coisa Ó, ó, ó Ó as criaturas Ó, elas já estão Elas já estão sabendo que... Presta atenção, presta atenção Tá pegando fogo Tá pegando fogo Ó lá, ó lá Maldita, fila Pega, pega Tá pegando fogo, viado Lota Descarrega o peito Maldita É isso, mano Meu Deus do céu, velho Maldita criatura do mal Que que é isso aí que tá pegando fogo, velho Vai, ela não tem medo, mano É maldade, mano É maldita Criatura maldita Pega, pega, pega Cuidado, viu Eu devia ter vindo por favor Eu vou cercar ela Que que é? Vou cercar Vou cercar Aqui não passa, hein Daqui não passa Ó, tá olhando aí? Caralho, ela tá com o cajado na mão, mano O cajado dela Que que é isso aí que tá pegando fogo, velho? É minha corrente, maluco Onde aí? Merda Calma, menina aqui Cuidado, não dá as costas Cuida das minhas costas Elas estão Ah, o meu cajado Eu vou Eu vou olhar ali, bone Eu vou olhar aqui, velho Ela tá aqui ainda Tá ali ainda, bone Mano, eu peguei minha corrente de boca Mas não era o que eu queria Tá Mas não pode correr assim não Vai igual um frangote Não é, mas não adianta Pô, elas não querem fazer nada com nós Elas querem que nós encontre o cajado A chave do portal Esse fogo aí, elas têm Em praxe Fazer o fogo Porque elas vêm um do fogo Meu, olha aqui, ó Presta atenção Eu vou dar um tiro Não resolve de nada, bone Mano, segura Daí que eu seguro Cuidado, tá quente isso daí, velho Saiu de dentro do portal, velho Ó, ó Mano, isso aí tá quente, bone Cuidado, velho Não vai dar pra pegar não, mano Olha lá, tá pegando fogo ainda Meu Deus do céu Ó Maldito Ó, tá lá, tá lá Ó, ó O fogo abatou, bone Onde, onde, onde Não é ela Não sei, tô vendo Eu tô vendo, velho Eu vou levar Eu vou levar a corrente de volta Leva lá, leva lá, leva lá Guarda lá, guarda lá, velho Não, eu ouvi que nada Não vai curar ela Vai lá, vai lá, vai lá Guarda lá, velho Eu vou ficar na contenção aqui Tá vindo, tá vindo Meu Deus do céu, velho Maldito Não resolve, velho Vou pegar Vem aqui, maldito Não, vou, vou Vamos por lá Vamos por lá Arma emboscada Eu vou por aqui Eu vou por aqui, hein Se ela vem aqui Ó, tá tempo aí? Tem alguma coisa aí? Aqui tá zerado Não tem nada, velho Eu vou olhar aqui dentro Meu Deus do céu Ó Ô, bone Se ela subiu lá em cima, velho Não sei, mano Ó Não tá, velho Se tivesse, ele tinha Tinha aparecido Cadê você, velho? Cadê você, mano? Hã? O que aconteceu? Nossa, velho Nossa, que é isso, mano? Ela tá ali Vamos pegar tudo Meu Deus do céu Você tá derrubando o muro, velho Como é que eu vou passar aí, caralho? Nossa, derrubando o soco, velho Tá ficando louco? Dante, você tirou essa força, velho? Vou ficar longe do você, mano Eu vou ficar longe do você, mano Eu tô de boa, mano Eu quero ela Ah, velho Olha ali Meu Deus do céu, cara Ô, bone Você tá ficando louco, velho? Eu quero ela Dá um soco desse nela Que você mata ela, velho Ela já tá lá em cima, mano Tá lá em cima Olha aqui, meu irmão, mano Ó, isso aqui, ó Olha isso, velho Maldita Eu filmei Você deu um soco na parede, velho Não adianta, Will Não adianta, não é rebida Olha aqui Presta atenção Não adianta Pode falar Não adianta nós tacuando Olha lá, olha lá Não adianta sendo ativo Não adianta Elas querem que nós encontro o cajado O pessoal tá comentando que nem um frangote sair correndo Não é correr, rapaz Vai ter que achar o cajado, filho Elas querem o cajado pra voltar Olha lá Eu tô passando mal, velho Vambora, velho Olha aqui o cajado Olha aqui o cajado É, mano É sim, velho Eu vi na mão dela, ó Olha os cabelos dela aqui na mão No cajado Esse pode ser o desse aqui, o pequeno Olha lá, ela perdeu, velho O cajado da criatura bosta é muito grande e poderoso Talvez você seria fulminado, você relaxa nele assim Eu não tô bem Eu não tô bem, meu Elas querem que nós avançamos em meio à mata Tá ligado? Elas querem que nós avançamos em meio à mata pra encontrar o cajado O cajado da criatura bosta Porque elas tão perdidas na mata Elas não conseguem voltar pro submundo delas Elas tão aqui vulneráveis pra nós Elas tão com medo de nós, na verdade Por isso que ela nunca atacou Ela tá com medo de nós Só que o... Olha ali, olha ali Tá acabando o gás, velho Tá acabando a munição, tá acabando a bala O quê? Tá ouvindo um barulhinho? Vem aqui Tá gravando Não adianta Não adianta, cara Ô, Boni Ô, Boni, eu tenho que... Eu tenho que honrar com a minha palavra, velho Você não tem um detector, alguma coisa que pode achar coisa de... Sobrenatural? Antiguidade, alguma coisa desse sentido De antiguidade Algum detector Eu vou catar ela na unha, velho Não adianta, cara Eu vou catar Você vai ver, eu vou me embolar com ela, velho Não, não vai sozinho, não Eu não tenho medo, velho Cadê? Ela tava aí Ela tava aí Ó Não tá mais, velho Hã? Maldita Dá pra aqui Ai, ai Boni Dá a volta na casa ali, por ali Por aqui Aqui Só foi um soquinho, mano Um soquinho Um soquinho, você deu o bom muro, caralho Deu um certo, elas, velho Ó Quase que elas tão correndo de nós Ah Tão mais com... De novo Will, vamos embora, cara Ela só rosna Ela só rosna Não adianta Ela é na terra, pifô, mano Pifô Tem uma perna, nós tá vulnerável, mano Vamos embora, então, velho Vem nas minhas costas Você tem outra aqui, mas também não tá bom Com aquelas costas Vamos Vamos vazar, então, velho Rapaziada, da criação Vamos embora, não cai fora Um soquinho maior, sabe o que é? Que, além de nós não ter êxito Quer dizer, entre a sua, conquistei o êxito na corrente, cara Que aquela corrente vai ser muito útil pra nós Você vai entrar Você guardou lá, né? Você vai ter que confiar em mim, mano Não adianta Eu vou desventar Acabou, acabou, acabou Acabou o pente, acabou o pente Acabou o pente, Bonnie Acabou Tinha que dar uma faca usada nela Não adianta Vamos embora, vamos embora, vamos usar fora Chega, chega Ah, mano, ô louco, velho Sabe o que é que ela quer? Você se cansa Pra ela, pra nós ser presos a costas pra ela Certeza, mano Certeza, velho Vamos vazar, vamos vazar As minhas energias Eu sei tirar da hora que eu dei o muro no muro Tá ligado? Vamos cair fora O vídeo de hoje foi esse Ó a corrente aqui Leva embora, velho Tá quente ainda Tá quente ainda, tá quente, velho Isso aqui vai ser a chave Ó, tá meio quente ainda, velho Pro laboratório, tá ligado? É nóis Tchau Tchau